É obrigatório destacar o valor do frete nas notas fiscais eletrônicas quando a gente vende no marketplace? É sobre isso que nós vamos falar hoje, galera. Esse é um assunto controverso. Aliás, tudo que envolve tributo no Brasil é um assunto controverso e a gente vive num regime de insegurança jurídica. As nossas leis são mal feitas, não são específicas, é tudo uma zona, principalmente quando a gente fala da parte tributária. Beleza, galera? Então, você vai ver gente falando que pode tirar o frete, gente falando que não pode, várias versões. Eu vou dar aqui N argumentos explicando por que você tem sim que destacar o frete. Beleza, galera? A primeira coisa que é importante entender são alguns conceitos. O primeiro dele, o que é frete CIF e frete FOB? O frete CIF em inglês chama Cost, Insurance and Freight. Não sei nem se fala assim, que é frete, custo e seguro. O que significa? O frete CIF é pago do fornecedor até chegar no destino final, no comprador. Quando a gente fala de frete FOB, o frete FOB em inglês é Free On Board. Quer dizer que o frete é entregue antes do transporte. Isso é muito usado até em importação. Free On Board. O cara vai te entregar lá no porto, por exemplo, da China. E aí todos os custos depois são seus. E no CIF, por exemplo, ele já te entrega com os custos inclusos de frete aqui na sua empresa no Brasil. Por que é importante entender esse conceito? Porque é o seguinte, galera. Muita gente confunde isso. E na prática, como que funciona? No caso de e-commerce, galera, praticamente sempre o frete é CIF. É preciso entender isso. E no final das contas, sempre quem paga o frete é o consumidor final, obviamente. Mas quando a gente está falando de e-commerce, o frete é CIF porque ele já te paga o valor com o frete incluso. Você não vai cobrar posteriormente o frete dele. Quando a gente tem uma nota fiscal eletrônica que a gente põe que o frete é FOB e manda por transportadora, por exemplo, a transportadora vai cobrar do destinatário e não do remetente. Por isso que é sempre importante entender isso e entender que no e-commerce, a não ser que realmente você vai cobrar do consumidor final, a transportadora vai cobrar do consumidor final, você vai sempre usar o frete CIF. Isso é muito importante para a gente entender algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza, galera? E para explicar melhor tudo, então nós vamos descer para o computador que eu vou mostrar provas, argumentos, tudo que precisa para realmente dar um basta nesse assunto, galera. Porque eu falei recentemente, eu fiz uma live no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me siga lá no meu Instagram, falando sobre isso e recebi várias contestações falando que não, por lei. Falei, não, é por lei e não precisa. Falei, manda a lei. Não tem a lei, entendeu? Não existe essa lei. E até algumas pessoas que criam conteúdo, que eu até admiro as pessoas aqui, falando o contrário, mas sem argumentos, sem mostrar a lei, mostrar nada. E é isso que eu vou fazer aqui para definitivamente acabar com esse assunto. Beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixa de inscrever o nosso canal e clica no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Bora descer para o computador que nós vamos continuar esse assunto. Então, galera, como eu estava falando anteriormente da insegurança jurídica, que infelizmente, galera, não dá para a gente confiar 100% em o que os outros falam na internet, inclusive eu, não confio em 100%, vou dar provas aqui, mas corra atrás da informação, veja se é isso mesmo, faz sentido para você. E, infelizmente, galera, nem contador a gente pode confiar 100%, galera. O que eu pego de contador fazendo trem errado para os outros, ou pagando imposto a mais, ou pagando a menos, depois a galera recebendo multa, inclusive, acho que para não se prolongar esse vídeo, acho que vou até fazer um spin-off desse vídeo, um vídeo só com problemas que eu tenho encontrado aí, que a galera tem com questão de impostos, e uma dessas, com certeza, é essa questão do frete estar ou não estar na nota. Então, galera, nunca confie 100% nem que o seu contador fala, nem que ninguém fala. Pesquise, galera, para você precificar, para você gerir o seu negócio, você tem que entender a fundo como que funcionam os impostos no Brasil. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, inclusive, essa lei aqui, quem me mandou foi a minha contadora, vou deixar aí até, para quem está comendo contador e não tem, o Instagram dela aí, da Pamela, da Total de Contabilidade, ela é especialista em e-commerce, e ela me mandou isso aqui, parágrafo 1º, artigo 3º, lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Considere-se, aí ele fala aqui antes, em outras coisas, enfim, nos outros artigos e tudo, que a gente tem que pagar imposto sobre a receita bruta, sobre a receita bruta. E aí, seguinte, considera-se receita bruta para fins do disposto no caput. Foda de passar a lei, velho, é que é foda, os caras, tem tudo difícil para ninguém entender mesmo. Então, vamos lá, considera-se receita bruta, o produto de venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, que entraria nessa questão da disputa que a galera tem argumentado. Ah, não, mas o frete é do Mercado Livre. Aí, se o frete é do Mercado Livre, se é ele que faz o frete, quem tem que emitir a nota é ele, ou eu não preciso emitir nota desse valor. E aqui, como fica meio confuso, tem uma coisa melhor ainda para eu mostrar para vocês, que é isso aqui. Resposta à consulta, estou no governo do estado de São Paulo, tá, galera? Resposta à consulta tributária, parará, parará. ICMS. Na saída de mercadoria, em regra, o valor do frete cobrado em separado deve ser incluído na base de cálculo do imposto referente à operação. Qual que eu relato? A consulente, a pessoa que está perguntando, consulente mesmo, que tem como atividade principal comércio, varejista e calçados, relata que efetua a venda online e que cobra do cliente consumidor o valor do frete quando é concluído o pedido. Informa que ao enviar o produto, destaca o valor do frete em campo apropriado para que compõe o valor total da nota fiscal, que é o correto. Explica que, entretanto, o frete é pago pelo comprador e que não é um serviço prestado pela empresa, né? E quem presta a empresa é a transportadora, né? E aí ele está perguntando o que ele tem que fazer. A interpretação. Cumpre-se alientar que o valor do frete, ainda que pago em separado pelo adquirente e repassado ao transportador, conforme disposição do item, parará, 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 integra o valor da operação para fim de definição da base de cálculo do ICMS e deverá ter o mesmo tratamento tributário dado a operação com a respectiva mercadoria. Ou seja, soma-se ao valor da mercadoria para a questão de pagamento de impostos. E aí ele vai passando várias coisas aqui. Inclui-se na base de cálculo. Seguros, juros e demais importâncias para o frete se cobrado em separado relativo ao transporte intermunicipal ou interestadual realizado pelo próprio remetente ou por sua conta em ordem. Vou mostrar para vocês por que é sua conta em ordem. Salientes que o fato de a cobrança do frete se dar em separado nada altera a materialidade do imposto. Visto que o que se transiciona é uma mercadoria. Então, você não está vendendo só um frete. Você está vendendo a mercadoria entregue. Trata-se, sim, de uma obrigação. Responsabilidade do alienante pela entrega da coisa que, consequentemente, repassa o custo por essa entrega. Portanto, logicamente, o valor do frete integra o valor da operação de circulação de mercadorias. Ao passo que a eventual tributação decorrente da pressão do serviço de transporte transicionada entre vendedor e transportador se dá de forma apartada. Beleza? Eu vou deixar esse link aí, quem quiser. Vou deixar o link aí na descrição dos dois. E o principal argumento é o seguinte. Ah, não. O mercado livre, ele mesmo cuida do frete. E esse frete não passa pela sua conta. Não é verdade. Esse argumento não é verdade. E eu vou mostrar para vocês de modo simples que esse argumento é falso. Vou vir aqui em faturamento, aqui dentro da minha conta. Aqui eu vou vir em faturas e relatórios. Beleza? E aí, eu quero ver as notas fiscais que foram pagas nesse período aqui para mim. 23 de julho a 22 de agosto. E aí, nós vamos vir aqui, ir para baixar nota fiscal. Olha só, galera. Nesse período aqui da data 25 e 26 de agosto, o mercado livre, ele enviou para mim quatro notas fiscais de serviços que ele prestou. Sendo uma das notas só de repasse de taxa de correio. A outra com tarifa de vendas, envio, tudo junto. Isso prova que se o mercado livre está emitindo uma nota fiscal contra o seu ZANPJ da taxa de serviço, quer dizer que você é o responsável. Se fosse ele, ele teria que emitir ele e uma nota para o consumidor final. E isso não é verdade. Ele não faz isso. Por quê? E outra coisa, a nota tem que estar no valor que o cliente comprou. Então, se valesse essa lógica, que, ah, não, mas o frete, como não caiu na sua conta, você não precisa emitir o frete, a comissão também, então, teria... Por essa lógica, a comissão também não, porque a comissão também não cai na sua conta. A comissão já desconta antes de cair na sua conta. Então, nesse caso, você poderia tirar o frete, a comissão? E outra, produtos acima de 79, tem frete grátis. Aí você não pode tirar. Mas os abaixo de 79, que não tem frete grátis, aí vem um frete separado, você tem que tirar? Não faz nenhum sentido. Mais argumentos. Eu comecei a pesquisar um tanto de coisa. Vê se eu achava até um argumento contra. Porque eu queria uma contra, galera. Eu não queria essa infeliz notícia para vocês. Eu queria falar que não precisa. Mas eu não achei nada, nada embasado. A não ser, ah, não. A lei fala isso, mas que lei? Não tem a lei, entendeu? Não tem embasamento no argumento. Em todos os argumentos que eu encontrei, que fala que você não precisa de pôr o frete na nota, não tem embasamento nenhum. Em lei, em nada, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, de uma coisa que eu achei no reclamo aqui, o cliente, né? Seu comprador habitual do Mercador Livre, ultimamente, tem me deparado com o seguinte problema. Cumpra uma mercadoria com preço X, e ao mesmo tempo, tem a informação com o custo de frete Y. Beleza, aí ele aceita e tal. O problema recorrente é que receba uma nota fiscal que não consta o valor do frete pago. Então, ele está reclamando que não está vindo nas compras recentes dele o valor do frete. Presta o conto e precisa ser reembolsado, tá? A empresa afirma que o problema é com o vendedor. Então, o Mercado Livre está falando. O vendedor tem que tirar nota. E esse, por sua vez, afirma que o problema é do Mercado Livre. Ou seja, fica no meio do tiroteio. E aí, resposta do Mercado Livre, ó. Tá? Resposta do Mercado Livre. Vamos lá. Para ter a nota fiscal de compra, que comenta, né? Com o frete, é necessário entrar em contato com o vendedor. Bararau, bararau. Aí, a gente vai falando tanto de... Bararau, blá, 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 que é importante, ó. É importante que saiba que nós não conseguimos emitir notas fiscais dos produtos oferecidos pelo vendedor. Tanto produto quanto frete, galera. Lembrando, ele emite a nota fiscal de frete contra nós. Então, quer dizer que nós somos o tomador de serviço do frete. Se fosse o cliente, o Mercado Livre teria que emitir uma nota fiscal pro cliente, tá? Esse é um passo que somente ele pode fazer. O Mercado Livre é apenas intermediário entre você e o vendedor. Mais argumentos. Os marketplaces mais, vamos dizer assim, outros, muitos marketplaces, cada vez mais, estão obrigando você tirar nota com frete. Por quê? Não é porque eles inventaram isso da cabeça, não. É porque é a lei. E a tendência é que todos os marketplaces façam isso. E eu prefiro que faça. Porque quem tá fazendo certo, tá pagando o preço. Quem tá fazendo certo, tá ficando fora do mercado. Porque é igual você vê o cara reclamando aqui. Ninguém tá emitindo nota fiscal com frete. E aí, se ninguém emite, você emite, seu produto sai mais caro. Você não fica competitivo. Então, eu prefiro que o marketplaces obrigue. Porque aqui é o que tá caminhando, tá, galera? Tá caminhando pra isso. Você vê que em breve vai ser assim. Você só vai conseguir enviar na sua mercadoria se você mandar antes a nota fiscal com o valor exato que o cliente pagou, galera. A nota é o valor que o cliente pagou. Não é o valor que você quer. Não é o valor que, na sua lógica, diz que é. Isso tá na lei, cara. Isso sim está na lei. A nota é o valor da operação. Quando você compra um produto, a sua nota fiscal é sua garantia que você comprou aquele produto. Para declarações fiscais, para tudo. A nota fiscal é o valor que você pagou, cara. A nota fiscal é o valor que você pagou, galera. E aí, a galera confunde o tanto de coisa. Ah, não. Mas eu não sou transportador. Então, eu não posso emitir nota fiscal de transporte. Essa nota fiscal não é nota fiscal de transporte. É nota fiscal de venda. Nota fiscal de transporte é outra coisa. Que é a transportadora que emite. Que quando a gente fazia, essa transportadora paga imposto também. Com a nota. Teria que pagar, no mínimo. Com a nota fiscal de transporte. Não confundam. Alhos com bugalhos. Enfim, galera. Vai falando isso aqui. Eu vou deixar esses links todos para vocês. Se eu for ficar procurando provas aqui, é o que mais tem. Se alguém tiver alguma prova contra, o que eu gostaria. Mas prova, não sei quem falou, não sei quem falou. Provas concretas, baseadas em lei. Que você pode tirar o frete. Eu acharia maravilhoso, galera. Menos imposto para todo mundo. Mas, enfim, galera. Esse é o meu entendimento. Já conversei com muita advogada tributarista. Muito contador. E essa é a verdade, galera. Não dá para fugir disso. Não dá para... Em lei, principalmente brasileiro, a lógica não prevalece a lógica. Prevalece a lei. A lei prevalece sobre a lógica. E outra. Nossa insegurança jurídica é tão grande. Que tem coisas que, às vezes, você não sabe o que é certo ou errado. Porque a lei é dúbia. E aí, quem que vai falar que tem certo ou errado é o fiscal que for nessa empresa. E o fiscal é igual o juiz, cara. Juiz sem VAR. Entendeu? Ah, todo mundo viu que não foi pênalti. Juiz marcar pênalti é pênalti. Acabou, cara. E é assim, entendeu? Aí você vai, claro, pôr um advogado, entrar na justiça, brigar, recorrer, o cacetar quatro. Mas é assim, galera. A gente vai gastar dinheiro pra caralho. Vai te dar a gestão do saco pra caralho. E é isso. Então, tenta fazer as coisas certas, galera. Quem quiser tirar a frete, tira, velho. Por sua conta, tem risco. É coisa de gente que... Muita gente que tira o frete. Gente que tira, inclusive, as comissões. E fala, ó. Nossa, eu estou recebendo isso e vou tirar. Tem o argumento dele. Mas fala aí. Beleza, fala isso pro fiscal. Não adianta o fiscal chegar no seu imposto e falar, não, não, não. Isso aqui foi porque o Bruno falou que não precisa. Ou porque, entendeu? O Bruno, o ciclano, o fulano falou que não precisa. Você vai pagar multa, vai pagar o caceta quatro, galera. E outra coisa que é importante entender, galera. Não pagar imposto não é crime. Agora, não declarar o imposto ou declarar de forma errada o imposto é crime. Porque você é obrigado a saber da lei. Mesmo a lei sendo confusa, pela própria lei, você é obrigado a conhecer da lei. Posso até procurar que lei que é essa aqui, mas tem. Lei da... Deve ser um nome mais idiota. Lei do... Obrigatoriedade de se ferrar. Quer ver, ó. Vamos procurar aqui. Falar não, porque você está falando que tem que olhar a lei. Vamos procurar aqui, ó. Lei obrigatoriedade de saber a lei. A gente é mais fodido aqui, mas vamos ver se ele acha. É obrigação de todos conhecerem a lei. Segundo o artigo terceiro da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, presumo-se que todo brasileiro conhece todas as leis do nosso lado direito jurídico. Essa presunção surge da redação do artigo. Não tem. Ah, mas eu desconheço a lei. Isso não existe. Isso não é argumento. E depois quem vai se ferrar é você. Não é o youtuber que falou merda pra você. Não é o contador que te deu a informação errada. Quem vai se ferrar é você, galera. Então, saiba disso e tome a sua decisão. Quer tirar? Tira. Inclusive, o Bling e o Tiny tem como tirar. Até mostro pra vocês aqui, ó. No Bling. Ah, não quero que o Bling tire o frete. Está aqui, ó. Preferências. Todas as configurações. Integrações. Configurações de lojas virtuais. Está aqui, ó. Desconsiderar o valor do frete nas integrações com lojas virtuais. Se você marca, na hora que puxar o pedido, não vai cair mais o frete. Tá? Pode vir aqui salvar. Ah, você vai fazer a mesma coisa aqui no Tiny, só que do Tiny você faz separado Marketplace por Marketplace. Ali vale pra todos. Menos o Magalu, porque o Magalu não deixa você enviar notas sem o frete, tá? Você vai vir aqui em integrações, ó. Vamos pegar do próprio Magalu aqui, ó. Tem a opção aqui, quer ver? Configurações. Importar o valor do frete nos pedidos. Você pode desmarcar. Ele vai começar a importar sem o valor do frete. Galera, é isso. Use por sua... É assim que você quer fazer. É assim que faz. Use por sua conta e risco. O risco é todo seu, né? Tem essa discussão, mas eu não vi argumentos de verdade do outro lado, a não ser a lógica. A lógica não conta. O que conta é a lei. Beleza, galera? Se tiverem, por favor, me mandem aí. Me mandem um argumento, uma resolução, uma lei ou uma consulta pública. Isso aqui, porque isso aqui vale como lei. Resposta de consulta tributária. Falando que nos marketplaces você não precisa de pôr o valor da nota fiscal, o valor do frete na nota fiscal, tá? Me fala, me fala. Me fala que eu gostaria muito de saber. E, porra, na hora que eu soubesse aqui, eu vou vir aqui e desmarcar tudo aqui. Eu não vou... Não quero pagar imposto a mais, não. Vocês estão aí doidos. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do conteúdo aí. Espero que tenha ficado claro. Eu não sou contador. Não sou advogado para vir aqui explicar os meandros do negócio. Mas eu juntei aqui, eu acho que, uma quantidade relevante de provas e argumentos para mostrar isso para vocês. Beleza, galera? Então, se gostar do vídeo, não deixe de dar o joinha, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.